Esse é o copo que veio dentro da caixa de copos no lugar do Xbox One. Imagina a minha cara quando eu vi isso. Dá ruim, pode eu chegar lá na loja pra retirar e falar, não tem, desculpa, passa a manhã, aí eu vou ficar louca, vou ficar louca, paguei no boleto, é bom ter. Ai, ai, pra quem não sabe, eu tenho uma história muito complicada com pré-venda de console. A galera que é nova não deve saber, principalmente a galera nova do meu Instagram. Eu fiz a pré-venda do Xbox One, né, eu queria Day One Edition, sei lá, eu tava muito louca pra ter console, pra ter um dos primeiros, pra fazer vídeo, aquela coisa, né. E eu fiz a pré-venda no Shoptime, por que no Shoptime? Eu não lembro por que no Shoptime direito. Mas beleza, eu fiz, acho que era uma semana antes da Black Friday, e o dia do lançamento do Xbox One, eles mandaram o meu Xbox One. Só que no dia do recebimento, veio copos. É, não veio Xbox One, veio copos. Eu juro por Deus que veio copos. Procura na internet, no Google, agora. Mulher, Xbox, copos. Sou eu. Foto aí, viu? Eu tô muito brava nessa foto, toda vez que eu olho pra essa foto, eu lembro que eu tava muito, muito, muito brava. Então não é uma foto legal, mas infelizmente, né, marcou um pouco aí a minha estadia aqui na internet. O medo dessa pré-venda é acontecer isso. Eu comprar o Xbox Series X, comprar o PS5, e um deles dá pau e vir em copos. Ou qualquer outro objeto, sabe? Cara, muito bom isso. Por quê? Porque eu posso ir no dia, vou gravando, e aí eu acho que é mais garantido. Do que vir pelos correios, eles podem trocar o pacote igual fizeram. Então eu vou pegar, eu vou gravar, eu indo pra loja e vou retirar lá. Pode dar muito bom, pode dar muito ruim. Então pode dar ruim. Pode eu chegar lá na loja pra retirar e falar, não tem, desculpa, passa a manhã. Aí eu vou ficar louca. Vou ficar louca, paguei no boleto. É bom ter. Pré-venda do Xbox Series X, e eu fiz a pré-venda do PS5 no mesmo lugar. Pra retirar na loja, na Americanas. Eu vou tentar botar aí um negócio da compra que eu fiz, sem tentar mostrar onde eu moro, senão vocês vão aparecer aqui, vamos ver. O total deu 10 mil reais, mas gente, é um negócio que eu quero muito, é um negócio que eu vou investir no canal. Então vale a pena o investimento, né? E aí eu vou mostrar o unboxing pra vocês e tudo, né? E, bom, vai valer a pena, eu espero. Outra vez eu paguei 2.200 e eu recebi copos de 100 reais. Mas, Nath, é que copos foi esse? Deixa eu mostrar pra vocês. O selinho ainda, eu não tirei. Esse é o copo que veio dentro da caixa de copos no lugar do Xbox One. Imagina a minha cara quando eu vi isso. Lá em 2012, cara, eu não tirei nem o selinho, eu nunca usei. E o Shoptime perguntou se eu queria devolver. Eu falei, não, eu vou devolver não, isso aqui vai ficar comigo. E tomei muito cuidado, galera. Eles só me deram atenção depois que eu postei tudo aquilo na internet lá. Se eu tivesse conseguido como meu próprio nome, eu ia demorar umas 2, 3 semanas pra conseguir esse Xbox na minha casa. Mas sendo que eu fiz o vídeo e xinguei todo mundo na internet, os caras levaram no outro dia na minha casa o Xbox One. Então, fiquem ligados. Se der merda, posta na internet, manda pra mim e eu posto. Porque é injusto o que fazem com a gente. Essa aqui é a caixa que veio os copos. Veio essa caixa aqui. E quando eu olhei, eu juro, juro. Quando eu olhei isso aqui, eu falei, gente, mas... Gente... Mas o Xbox, eu acho que era um pouco maior que isso, né? Não nos vídeos. Aí eu fiz assim, nossa, tá meio leve isso aqui, né? Vamos abrir todos separadinhos aqui, ó. Então, foi assim, uma situação bem difícil. Você que recebeu o Xbox One no lugar dos copos, você é uma pessoa muito feliz, muito sortuda também. Se você estiver me vendo, por favor, se manifeste. Eu tenho... A maior curiosidade da minha vida é saber quem recebeu o Xbox One no lugar dos copos e não se manifestou na internet. Quem foi essa pessoa? Até hoje, não tenho essa resposta. Não tenho. O que o Shopping falou pra mim na época? Ah, foi problema... Pode ter sido problema de autenticação. Uhum. De ir pagando do Smart Glass da Xbox One, vocês lembram? Eu falei essa aqui, ó. Smart Glass. Então, é isso, galera. Pré-venda do Xbox Series X e PS5 feitas pela Night Games. Torcei pra não vir em copos, hein? Esses comentários estão me ajudando muito. Muito obrigada. É muito legal estar aqui com vocês toda sexta-feira e acompanhar tudo que vocês estão postando pra mim. É muito, muito legal. Obrigada de coração, viu? E espero que vocês continuem curtindo o canal Night Games. Um super beijo pra vocês. Até o próximo vídeo. Fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus.